Vitrolinha, pés palito Empire, em perfeito estado, muito conservada para a época, lógico, tem pequenos detalhezinhos, né, mas é tudo original dela, tá, a marca tá aí, Empire, ela é valvulada, passa aí atrás, tem a tampa traseira, toda original, ô Tião, se você liga aí pra mim, só pra mostrar as válvulas ligadas aqui, só ligar o rádio, só ligar, é, só pra mostrar as válvulas, as válvulas acesas, ok, acendeu, ela tem aqui, eu ligo, tonalidade, é, tonalidade, grave e agudo, aqui, desliga, e liga, e volume, tá, aqui é a sintonia, ó, e aqui, a chave de onda, uma onda média, aí tá no picape, ah, picape, aqui tá no picape, aqui, onda média 1, ondas curtas 1, ondas curtas 2 e ondas médias, tá, aqui, tá, então aqui, picape, ondas médias, e aqui, duas ondas curtas, tá, então vamos, um fono, onda longa, lá, aqui, ó, é, tá aqui, tem escrito aqui, viu, as ondas, então vamos, 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 vamos mostrar o rádio. Mas nós estamos aqui em oração, e ela tem dois ponteiros, um ponteiro é pra ondas, ó, aqui é onda longa, ó, aqui é onda média, que é onda longa, e esse é o ponteiro pra ondas médias, e esse aqui, é filo seco, e a gente fica mega seco com as ondas curtas, pra ondas curtas, tá vendo, dois ponteiros, ondas médias, tá aqui ó, o corpo de Deus aqui na terra, sério, em todo o coração, e aqui, ondas curtas 1 e 2, Ouro mágico, aleluia, sol, glória a Deus, então, e aqui ó, o olho mágico, você vê o funcionamento, ó lá, o funcionamento do olho mágico, Agora vamos passar para o tocadisco Que é uma das curtas dessa hora Não pega jeito não Vamos passar direto para o tocadisco Belíssimo tocadisco Aqui tem liga e desliga dele Ligou Rotação 33, 45 e 78 Eu estou sem disco de 78 e de 45 Então vou fazer a demonstração aqui só com o 33 Tá bom? É o LP Agulha são duas agulhas Uma para 33 e 45 E a outra aqui para 78 Tá certo? Aqui ó Aqui volume E tonalidade Se eu me ouvisse não estaria chorando agora Chora, chora Para desligar Desliga-se aqui Primeiro Desliga-se Coloca-se o braço aqui no descanso E desliga-se o rádio Quando desliga o rádio Desliga tudo Tá? Aí acaba inteiramente a força Se tiver ligado aqui Pode desligar o rádio Só desligar o rádio Que desliga tudo Viu? Ok? Lindíssima vitro Tá? Obrigado E aí E aí E aí E aí